Fala gente linda, chegando mais uma vez, né, aqui na tela do canal, vem pro sítio Já agradecendo pela sua audiência, eu não sei onde você está Mas recebo um abraço carinhoso, viu, desse amigo que você fala aqui, Edvaldo Pereira De Bom Conselho, Pernambuco, viu minha gente? E também agradecer, né, pela sua interação aqui comigo Você que deixa aquele comentário aí, que seja sugestão, que seja crítica, que seja elogio Muito obrigada, viu minha gente? De verdade, você que deixa o joinha Você que compartilha, você que se inscreve aqui no canal Eu só tenho que agradecer a Deus por ter você aqui, viu? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar dessa fruta aqui Nós estamos falando da manga, né, essa maravilha aqui Que o Senhor nos dá de presente, de brinde Todos os anos, né, tem essa safra E esse ano vai ser uma safra recorde aqui na região Tem muita manga E eu quero mostrar, pessoal, como está o carrego dessas mangueiras Nessa fase aqui, né, daqui uns dias O pessoal vai vir fazer a colheta da manga E eu quero mostrar também colheta Quero mostrar também Quando tiver madura, né, como eu já fiz algumas vezes Aqui no canal, vem para o sítio, viu? E eu espero que você goste desse vídeo Eu vou fazer um tour mostrando não só as frutas que a gente tem aqui por perto Que vocês estão vendo aqui no sítio, na nossa propriedade Como dos sítios vizinhos aí que eu passei de moto Dei a paradinha e fiz um vídeo top Que você vai acompanhar agora Espero que goste, minha gente Pessoal, chegando nesse pé de manga aqui Olha que maravilha Esse é um pé de manga rosa Olha Que também na beira da estrada, né Mostrar para vocês aí, ó Daqui uns dias o pessoal vai tirar, né Para levar para a feira E eu quero registrar essa maravilha para vocês aqui De pé de manga, ó Que coisa linda Chegar bem pertinho Para vocês verem, ó Que benção Cheio de manga, né Deixa eu voltar aqui, ó Olha esse cacho aqui, ó Que coisa linda Olha aí, ó Que maravilha Esse lado também aqui, ó Cheinho de manga Deixa eu clarear aqui, ó Que obra de Deus, né pessoal Coisa da criação Então deixa eu voltar por aqui, ó Perto da escola, ó Esses galhos aqui, ó Eita maravilha de Deus, ó Ó Deixando registrado também Essa lindeza aqui Minha moto está ali na frente E é isso, pessoal Mostrando a safra, né Desse ano de manga Como está Olha aí, pessoal Como está linda As mangueiras aqui na região, ó Coisa linda, ó Que benção de Deus, né Para todo lado que você olha Deixa eu passar aqui, ó Para aquela mangueira ali, ó Como está a coisa linda Mangarrosa também ali, ó Deixa eu mostrar bem pertinho aqui Esse cacho de manga Que coisa bacana, né Que coisa de Deus, ó Uma dádiva do céu, né, pessoal Vou para esse pé de manga aqui, ó Coisa bacana, minha gente, ué Será que tem manga? Rapaz É impressionante o carrego Desse pé de manga, viu Ué Que coisa linda, viu Coisa linda, viu Os pé de manga rosa também ali tem, ó E é isso Compartilhando essas maravilhas Aqui da rosa Pra vocês E é isso Ok, vamos lá Bom pessoal, passando aqui nessa estrada, eu parei aqui para observar esses pés de manga do outro lado, né? São manga espada, mas estão muito carregados, já já eu dou um zoom nele para mostrar para vocês. Mas aqui tem um pé de manga rosa, olha. Que coisa linda, pessoal, na beira da estrada, olha. Carregado, que é uma beleza, viu? A manga não está boa, né? De colher, está indo e o pessoal tiram elas verdes ainda, né? Para levar para as feiras. Tem alguma começando ali, olha. Mas vê que coisa linda esse pé de manga, pessoal. Uma maravilha aqui, olha. Na beira da estrada, parei minha moto ali para registrar para vocês essa lindeza, né? E esses pés de manga aí, pessoal, tem muita manga. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Ó, como está a safra ali, ó. Coisa linda. Ali são manga espada, né? Coisa boa, para todo canto tem manga. Pois é, pessoal, eu vou... Deixa eu voltar aqui. Eu vou prosseguir mostrando mais pé de manga que eu encontrar por aqui, perto da estrada, né? É mostrando para vocês. Claro que a gente não vai poder mostrar tudo, né? Mas vou registrar uma boa parte das fruteiras aqui e mostrar para vocês como está a safra. Esse ano de manga aqui na nossa região. Ok, minha gente? Tchau. Amém. 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 Pessoal, é o seguinte, eu vou começar a mostrar as fruteiras aqui do sítio, né? Tem muita mangueira, então vai ser um vídeo muito bacana. Logo de cara, aqui pertinho, né? Aqui do meu alpente, tem um pé de manga aqui, ó, muito carregado. Por trás dele aqui tem um pé de manga rosa, também cheio. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. E desse lado, pessoal, aqui também tem uma mangueira também, bem carregada de frutos. Vou começar a mostrar logo ela para vocês. Passar aqui por baixo do pé de laranja. Essa mangueira, pessoal, tem que colocar tanta manga que vocês não imaginam. Deixa eu chegar aqui na sombra para eu mostrar para vocês. Ó, que maravilha, minha gente, de mangueira, ó. Cheio de manga para onde vocês olharem esses galhos em volta dessa mangueira. É cheio de manga. Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Até em cima. Então, esse ano, graças a Deus, está uma safra muito boa de manga. E eu tenho que mostrar para vocês. Porque em breve o pessoal tira essas mangas que compra. Só que eu vou deixar um pé, né? Para a gente chupar, que eu não sou tolo. Mas para todo canto tem manga, ó. Caixa de manga aqui, ó. Bem baixinho. Deixa eu dar o giro aqui para eu mostrar mais. Ó, que maravilha. Ó, pessoal, nesse lado de cima aqui também, ó. Muita manga, graças a Deus. Tá cheinho, ó. Olha esse cacho de manga aqui, bem baixinho. Coisa linda, ó. Daqui uns dias vai estar madura. Se Deus quiser. Vou estar mostrando para vocês elas madurinhas, minha gente. Pessoal, eu estava gravando aquele pé de manga lá. Como vocês viram. Agora eu vou passar aqui, né? Por lá frente da minha casa. E vou mostrar para vocês essa mangueira de lado aqui, ó. Que eu falei para vocês no início. Olha como está de manga, minha gente. Coisa bacana, viu? Esse galho aqui chega estar pendido, viu? Manga e espada. Essa daqui, ó. Manga e espada. Tem mais manga por aqui. Deixa eu passar. Vou mostrar para vocês. Que aqui vai ter um pé de manga rosa. Olha, bacana. E o pé de manga rosa, pessoal, está desse jeito, ó. De manga. Então, esse ano, ó. Graças a Deus. Vai ter muita manga, viu? Que bênção, viu? E já está amadurecendo, ó. Coisa boa, viu? Coisa boa, coisa boa mesmo. Graças a Deus. Olha para aquele caixa de manga ali, minha gente. Eita, que bênção, viu? Ó. Então, pessoal, eu agora vou descer. Porque na frente da casa da minha irmã, aqui embaixo. Tem um pé de manga muito carregado. E eu quero gravar ele para vocês. Viu? Passando aqui pelas plantas. A bugaville, né? Florada. Mas não é essa a intenção. Eu quero mostrar o pé de manga. Eu vou dar uma pausa e lá eu mostro. Só outro ponto aqui do sítio, né? Eu estou... Em frente aqui à casa da minha irmã. Essa maravilha aqui. Que está o alpendro. E tem essa mangueira aqui, pessoal. Que está uma coisa linda, viu? Olha como está. Cheio de manga. Eu vou chegar bem pertinho. Para mostrar para vocês. Que logo, logo a gente tem manga aqui. Com força. Olha que maravilha. Todo canto tem manga. Coisa boa, viu? Olha. Chegar por aqui, olha. Que as galhas estão pendendo aqui, viu? De manga. Coisa linda, viu? Olha esse galho aqui, olha. Pendeu de manga. Coisa boa, né? Fortura. Aqui no sítio. Graças a Deus. Então esse pé de manga, olha. Tem manga até em cima. Vou mostrar para vocês, olha. Coisa linda. Aqueles também daqui da fonte, né? Da nossa nascente aqui. Também tão cheio, olha. De manga. Olha para aquele galho ali, olha. Esse ano vai ter muita manga, pessoal. Graças a Deus. Na nossa região. Só esse tome. Que botou pouco. Tem só essa manga. Aqui, olha. Os cachinhos, né? Ele botou. Mas ainda vai dar. Para a gente chupar. Tchau. 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 Tchau.